Esse é o Rick, o predileto das piranhas Rolando a resenha firme, cheia de caixa só pra nós Rolando a resenha firme, cheia de caixa só pra nós Varuz em mim se presente, cantando, soltando a voz A piranha veio correndo, na festa chegou primeiro Onde tem piru, a piranha sente cheiro Onde tem piru, a piranha sente cheiro Resenha aqui no s***, ela viu, não tem cheiro Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Ela fica apontando, se dá pra mim ou dá pra tu Ela fica indecisa, se dá pra mim ou dá pra tu Onde que tem dinheiro, pras piranhas tem piru Aonde tem dinheiro, exame Onde que tem dinheiro, pras piranhas tem piru Aonde tem dinheiro, não tem cheiro Ela fica indecisa, o caixão tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Fica indecisa, o caixão tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Onde que tem dinheiro Ô mulher, ô mulher, pode vim, pode vim Ô mulher, ô mulher, pode vim, pode vim Rolando a resenha firme, cheia de caixa só pra nós Rolando a resenha firme, cheia de caixa só pra nós Barusa e MC presente, cantando, soltando a voz A piranha vir correndo, na festa chegou primeiro Onde tem piru, a piranha sente cheiro Onde tem piru, a piranha sente cheiro Resenha aqui no... ela viu, não tem jeito Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Ela fica apontando, se dá pra mim ou dá pra tu Ela fica indecisa, se dá pra mim ou dá pra tu Onde que tem dinheiro, pras piranhas tem piru Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Aonde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Ela fica indecisa, o caixão tá piscando Pra quem que vai dar a primeira Fica indecisa, o caixão tá piscando Pra quem que vai dar a primeira Onde que tem dinheiro Ô mulher, ô mulher, pode vim, pode vim Ô mulher, ô mulher, pode vim, pode vim Ai